Oi, este é mais um vídeo da série A Melhor Idade para Ler, sempre com a participação especial de Babay, também conhecido como Dona Maria. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho a respeito da última leitura conjunta que nós fizemos a respeito desse livro aqui da literatura russa, Dr. Givago de Boris Pasternak. Bom, já faz muito tempo que a gente fez a melhor idade para ler, mais de dois, três meses, acho que três meses ou mais. Faz alguns meses já, né? Você nem lembra qual foi o último, né? Não, não lembro. Eu estou aqui não. Foi do... não, deve ter sido da Clarice, não foi? Acho que foi os dois últimos livros que eu li da Clarice. É, da Clarice. Que aliás você não leu mais nada da Clarice e depois começou a leitura então aqui do Dr. Givago. E eu deixei a Clarice de lado. De lado, né? Bom, depois vamos ver se você retoma, se bem que daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa. É. Bom, então vamos ao Dr. Givago porque na verdade essa aqui já é a segunda letra comentada que você faz junto. Mas o tempo que eu leio você também vai lendo, né? Faço, é. Porque primeiro foi Os Miseráveis, né? Os Miseráveis. E agora o Dr. Givago, né? Que é muito menos págino. O Dr. Givago, ou, quer dizer, Os Miseráveis tinha mil e quinhentas páginas. Isso. Esse aqui só tem quinhentas e pouca, né? Quinhentas e pouca, né? Mas é tão difícil, né? Talvez seja mais difícil ainda do que as mil e quinhentas páginas dos Miseráveis, eu achei, né? É? Por quê? Ah, porque, não sei. Eu acho mais difícil. É tanto o nome russo que eu não conseguia gravar os nomes russo. É, no russo tinha um monte de nomes francês. Não, mas era diferente. Era assim a forma de narrar, né? Do autor narrar a história. E os nomes muito difíceis de se, além de pronunciar, de se gravar, né? Os nomes, né? O dos Miseráveis era mais fácil, porque demorava mais. Ela tinha mais núcleos, assim, e demorava mais. Esses aí eram mais espaços. Contava a história de um aqui e aí já passava pra história de outro. E depois havia mais outro aqui, esqueci aquele que tava ali falando, né? Então, eu encontrei mais dificuldade em gravar. Não entender a história. Em gravar os nomes e compreender melhor a história, né? Deixa eu explicar uma coisa antes da gente continuar o papo. O que é o formato aqui deste vídeo do projeto A Melhor Idade para Ler? Na verdade, eu já fiz um outro vídeo que saiu antes desse, que é a minha resenha do que eu achei a respeito do livro. E aqui é um bate-papo mais focado para as opiniões da minha mãe, porque o projeto tem a ideia de realmente fazer as pessoas que ficaram um tempão sem ler e voltam... E voltam a ler, né? Por quê, né? Quais os motivos? Se a gente se diverte mesmo tendo bastante mais idade? Se ficou muito tempo parado, né? E se isso pesa ou não em ler ou começar a ler, né? É, porque às vezes depende da pessoa, né? Tem pessoa que não se adapta a ler de jeito nenhum, né? Mas eu sempre gostei, né? Desde mocinha, né? E depois você pequeno também, eu já lia bastante. Então eu senti, depois de um tempo parado por outros motivos, não tem nada a ver, né? Mas eu parei. Aí depois, quando você fez o convite, né? Aliás, não foi convite. Você não vai conseguir, né? Deus miserável, né? Isso para os miseráveis. Estou tendo uma ideia aqui para a gente relembrar o tamanho que o bichinho é. É o tijolo comparado aqui com o doutor de vaga, né? Metade. É a metade. É a metade. Menos da metade, né? É a metade. Mas realmente, isso aqui, quando você começou a ler, né? Quer dizer, eu falei que ia ler e ela falou, eu vou ler também. E eu caçoei e falei, não vai conseguir não. Eu nem achava que ela não ia conseguir. Embora ela já fazia a leitura de... Mas do Edgar Allan Poe, que você tinha feito mais, né? Constante, né? Eu acompanhei você um pouco com... Mas era o livro do filme também, né? Mas esse aqui eu achei que você não ia conseguir ler, né? Bom, então já aproveitando que a gente está mostrando os dois vídeos, os dois livros aqui ao mesmo tempo, qual foi a principal diferença que você sentiu? Não só pelos nomes que serem complicados, né? Qual outra coisa que você sentiu que você fala, nossa, essa história aqui foi mais fácil, essa aqui foi um pouco mais difícil? Será que você acha isso mesmo? Não, eu acho assim que Os Miseráveis, apesar de ser muito triste, ele é triste. Bem triste. Bem triste, né? Bem triste, né? O história do Jean-Rogel. E... É, de todos eles, né? Não sobra nenhum aqui. Não tem ninguém feliz em Os Miseráveis, né? Aí o Vitor Hugo, ele mostra mais, assim, ele faz a gente se envolver com a história, o jeito dele narrar, que isso aí é pra vocês, os booktubers, né? Porque eu não sei o que é, né? É a sua mãe de booktubers, né? É a sua mãe. Eu só sou a mãe de um, né? É o jeito dele narrar, a gente se envolve mais com a história. E o... E o... Já o Boris, né? Pasternak, ele não. Ele narra de uma forma que a gente não se envolve muito. Não sei se... Não é só por falta de romance, não. Que quando o Vitor Hugo representava a guerra, a gente tava lá dentro da guerra, tava sofrendo, né? Quando era parte do amor, né? Assim, da fome, da miséria, a gente também se envolvia. E já o Boris Pasternak, não. Pasternak, né? Eu já não conseguia me envolver, assim, entrar dentro da história dele. Mas isso não desmerece a obra, né? Que é uma obra muito boa também. Não desmerece. É apenas uma opinião de uma leitora, né? Você falou aqui em romance, né? Quando eu comecei a ler Os Miseráveis, não sei se você já teve essa sensação. Acho que foi dois anos atrás que a gente leu, né? Eu achava que a história, em alguns momentos, ia pender por um certo romantismo. Por exemplo, que o Jean Valjean ia gostar da Fantine. Que não foi o caso por um animatismo. Não vai dizer aqui porque senão vira spoiler, né? Mas também aqui passam-se vários anos. Quer dizer, na história do Doutor de Vago também se passam vários anos, né? Muitos anos. Várias décadas. Mas aqui, nos Miseráveis, a gente até sente mais a passagem e mudança porque as coisas ficam diferentes. Já no Doutor de Vago, não acontece tanta coisa diferenciada. Você fala, a gente tem a sensação que passou os anos por causa das referências históricas, né? Mas o que eu queria falar de romance é que aqui parecia que ia ter romance. Depois teve romance com a filha da Fantine e com o... Nossa, que seu nome dele? Marius. Marius. Marius, isso. Que a... É... Eu não sei o que você quer dizer. O nome dela? Ah, a Cosette? Cosette. A Cosette. De Marius. De Marius. Então, os dois tinham uma paixão e na parte deles a gente sentia um pouquinho da paixão. Sentia. A outra menina aparece também. O sofrimento dela, de uma paixão. A Bonine, também tem uma demonstração de amor. A demonstração de Jean Vajan pela... Pela... Cosette também. Cosette também. A paixão, o amor, né? O amor, né? Embora seja um amor mais de pai pra filha, né? É. Mas aqui, que eu sempre achei que essa história seria um pouco mais romântica, eu sinto muito menos romantismo aqui em Doutor de Vago do que foi lá em... Nossa, bem menos. A gente não sente o amor aqui, né? Quando o casalzinho se encontra, né? Eu posso falar que é a Lara e o Givago, né? Eles se encontram... A gente não consegue entrar ali naquela paixão deles. É uma coisa fria. Muito fria. A miséria que é retratada aí, eles falam dos ratos. Mas você não sente o rato. Você não sente o rato andando em você. Já ali você sente de novo. É, ali você... Eu andei junto com ele nos esgotos. Nos esgotos de Paris. É, nos esgotos de Paris. Eu andei tudo. Eu vivi o que o Jean Vajan viveu ali. Já não conseguia nem sentir os ratos. Os ratos que estavam ali. Porque não sei por quê. Eu acho que ele focar mais na... A parte política, né? A parte... É. É. Eu acho que ele foca mais. E o Jean Vajan, lá nos Miseráveis... Também tinha política lá. Tinha. Mas eu não era assim tão... Porque teve a guerra na ressurreição. Teve um monte de coisa lá no... É que lá tinha o período da Revolução Francesa. É, a Revolução, né? E aqui também tinha uma Revolução Russa. Na verdade, os dois livros tratam de política com muita força. Força, mas... Só que aqui... Até mesmo a política, às vezes, não tem um foco muito específico. Eu acho um livro esquisito. Parece que ele não alcança emoção de lado nenhum. Nem do lado da força que ele tinha, o sentimento que ele tinha. O autor pela Revolução Russa, que ele era contrário, né? E a questão do amor mesmo. O romantismo entre os dois personagens principais. Que é o Yuri e a Lara, né? Aliás, a gente não falou da história em si. O que você pode resumir a história aqui de Doutor Givago? Ai, que eu posso... Qual foi a história que você leu aqui? Então, mas a história... A luta dele... É isso que eu queria dizer. Eu não senti nem a luta dele por ele ser um doutor, né? Porque aí ele se tornou-se um doutor. E ele foi pro campo de guerra. Mas nem lá no campo de guerra você não sentia o esforço dele pra salvar aquelas pessoas todas mutiladas, né? Não tinha essa coisa assim. Então, aí eu sempre achei que o personagem de Givago, ele é muito vago. Ele não consegue... É vago, né? É vago. De Vago. De Vago, ele é muito vago. A gente não consegue mesmo entrar assim na história. Porque eu queria... Ai, meu Deus, como ele tá sofrendo, né? Isso é parte da leitora aqui, né? Como ele tá sofrendo, então... É preciso... E a gente imagina o que ele vai fazer. E aqui, nele, a gente não conseguia imaginar. Nossa, nem mesmo quando ele foi, eu vinha votando, ele falando aquelas conjeturas deles, o que ele ia fazer, deixar fazer. Ele não conseguia, eu não conseguia sentir aquilo ali, né? E houve muitas partes, triste, né? Violenta, aqueles fuzilamentos, né? Vou falar tudo pra mudar as palavras. Os fuzilamentos e terror. Mas pra mim isso é como se estivesse fuzilando uns bonequinhos lá, né? Acabando passando nenhuma emoção, né? Não, não consegui. Então, você fala assim da história. O que era a história, né? O que ele representa, que eu acho que ele representa, ele queria representar aí na história do Dr. Givargo, era justamente a história de um médico que se formou, foi logo pro campo de guerra. E lá no campo de guerra, foi bem no campo de guerra, mas ele encontrou a parceira, mesmo tendo a família, ele tem a família dele e ele vai se envolver. Mas nem com a família, nem com a outra parte, ele não conseguia, assim, sei lá, extravasar aquele sentimento. Não, gente, só pelo amor de um homem à mulher, mas pela paixão, pela humanidade, pelo povo que tá sofrendo, pela miséria que tá acontecendo ali. E aquelas coisas de neve que caía, não conseguia ele passar. Então, eu acho que a história que ele quis passar, talvez o Dr. Givargo foi mais o enfeite, né? Do livro, do que a história. Mas, enfim, ele queria mesmo passar o lado político, né? É, pode ser que sim. Então, eu achei neve. E já nos miseráveis, não. Eu já não senti isso. Tinha revolução, tinha tudo, mas os personagens estavam ali, estavam frisando também o que o povo sentia. E aqui, não. É o contrário. Não sei se eu expliquei direito. É, mas é por aí. Esses negócios de ficar não muito focado em algumas coisas, não dar continuidade à história que parece que vai ganhar força cada vez mais, né? Eu comento tudo lá na minha resenha, então vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhada nos meus pitacos a respeito dessa história. Eu fico fazendo bastante crítica a respeito que, realmente, a história, às vezes, não vai funcionando do jeito que a gente quer, né? Principalmente porque a gente percebia que Leandros Miseráveis, a história fluía, mesmo com muito personagem, né? Não importava que eles tinham também um nome complicado, mas a gente conseguia se conectar a eles aqui. No começo da história, aqui, de Doutor Givago, é um monte, uma batelada de gente que aparece. A gente vai no papel, anota os nomes, né? Nossa! O que faz. Mas depois de um certo tempo, eu me desinteressei. E aí não tinha mais nem vontade muito de ir fazer anotação, porque pra mim os personagens não importavam. Eles pararam de ter importância dos personagens secundários. Porque parecia que apenas os principais, o Yuri e a Lara, é que teriam realmente grande importância. Mas não foi só percebendo, mas nem eles não têm importância na história. Mas nem eles apareciam, né? Não tinha aquela importância assim. Então, assim, não sei se o fato, que nem você acabou de falar, que eu também entrei de marcar, de escrever, difícil aqueles nomes, eu escrevia. Mas quando aconteceu uma coisa, eu perguntava pro Paulo. Paulo, quem é fulano? Porque eu não conseguia nem dizer assim. Ah, esse daqui é o que fez isso. Nem isso. Porque às vezes você falava, mãe, vai por aquele lado que ele fez. Mas o que que ele fez? Eu não lembrava. Que é aqui na... Tem uma característica da literatura russa, né? Os nomes complicados. Eles gostam de falar o nome e já o segundo nome, né? E ainda o apelido. É, e o apelido. E às vezes você tem, pra mesma pessoa, o nome, o sobrenome, o segundo sobrenome. O sobrenome. O segundo nome e o sobrenome. Aí depois você tem um apelido, um apelido de amigo, depois um apelido de família, um apelido carinhoso, um apelido diminutivo, né? Que nem a própria protagonista, né? Ela é Larissa, mas o apelido dela é Lara, né? É Lara, é Lara. Então é essa confusão, né? E às vezes você não tem referência de quem que é o tempo todo, né? E aí isso me lembra a obra que foi adaptada pra TV como A Guerra dos Tronos, né? Que na verdade é a Canção de Gelo e Fogo, lá do George R. R. Martin. Ele também, nos seus personagens, ele coloca um nome e às vezes um outro tipo apelido, assim, né? Mas a gente não se confunde porque o que eles fazem nas histórias marcam a gente. Então a gente acaba lembrando. Ah, é, não é? É fulano, esse cara é aquele. Por mais que seja apresentado por um nome diferente, e outro problema que também o livro tem, é que muitos personagens ao longo de várias décadas têm o mesmo nome. Então, o personagem que a gente conhece, tá acompanhando, tem um nome, o seu avô também tinha o mesmo nome, o seu bisavô também tinha o mesmo nome, e fica aquela confusão. Mas depois tem um tempo que você se acha na história, e aqui nunca você consegue se achar com os personagens, né? E depois os personagens também param de aparecer, esses personagens secundários, e eles voltam de vez em quando, em umas coincidências forçadas na história, né? Aí você fala, tá, voltou só pra isso. A gente fala, mas por que que apareceu esse? O que foi que ele surgiu na história, né? Ou quem que é o cidadão. Ou quem é o cidadão, né? Quando disseram que não tava no trem, ou tava no gelo, né? Quem que era a criança, quem que não era, né? Teve sim, tem uns que a gente conseguiu gravar, né? Lógico, o Divago, o Lara, a Tônia, a... Mas porque esse é o principal mesmo, né? O marido da Lara, o Pátia, que também não é fácil falar, né? Pátia, mas... Na verdade o nome dele é Pável, né? É. Acho que é Pável que é o certo. Pável é o nome dele, Pátia já é um apelido. Já é um apelido, né? Mas tinha muitos, eram muitos personagens mesmo. E tinha uma história até interessante os personagens, né? Tinha histórias interessantes, mas... Agora uma coisa que eu quero contar é que eu sempre quis ler esse livro por causa de um motivo muito forte, que é o filme. O filme. Doutor de Vago, dirigido pelo David Lean, né? É lá em 65, se eu não me engano. O livro é de 56, acho que o filme saiu em 65. E eu tive uma forte conexão com o Doutor de Vago, o filme, você também teve, porque você chegou a ver no cinema, parece, né? Viu no cinema. Eu vi na TV, de qualquer forma. Do maneira que a gente viu. Mas a gente se conectou e sempre ficou na memória, que era uma história super romântica. É. Eu gravei isso, não sei porquê, mas eu gravei. É, eu gravei isso também. Eu assisti quando era um moleque, devia ter menos de 10 anos. Então, era nessa. É. Passou uma vez na TV e... Quando foi reprisado, não chegou a ser muito reprisado, Doutor de Vago, na TV. Mas quando reprisado, eu nunca cheguei a assistir inteiro. Então, a única vez que eu vi ele de cabo a rabo, um filme de três horas de duração, foi aquela vez lá nos anos 1970. E me ficou aquela impressão que uma baita de uma história romântica, principalmente por causa da música. A música é inesquecível. Nossa, ninguém esquece o tema de Lara, né? O tema de Lara, né? E eu achei que o nome original seria uma baita de uma história romântica, né? Eu também achei. Podia ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Porque, às vezes, a adaptação no cinema deixa o tom diferente, a intensidade, né? É. Só que nem uma coisa nem outra. Aqui no Terror Mutismo e no filme, que a gente acabou de rever, né? Está passando aí na HBO Max, se você quiser dar uma conferida. Ele não é romântico. Não. Pelos olhos de hoje, passado um filme de 65 para agora, parece que ele não soma, talvez naquela época, nos anos 70, quando eu assisti, você assistiu antes de eu nascer, parece, né? Foi. Ou você era muito pequenininho, não lembro bem, mas eu... Pode ser que naquela época o filme somava muito do romântico, mas hoje em dia é quase nada. É isso que eu falei. Naquela época, ele surgiu como o grande, né? E tinha uma coisa assim que eles falavam muito nas três horas de projeção, né? Essas três horas. Então, o povo falava, né? Era uma grande obra, né? É, uma grande obra, três horas, nunca ninguém tinha visto, né? Então, acho que a gente foi tudo naquele embalo. No finalzinho do filme, eu encontrei um pouquinho daquilo que eu estava... Que eu achava que era, né? No finalzinho assim dele, né? Mas não no fato dele todo, no final do filme. Mas eu acho que naquela época, até comentei com você, de Goste, né? Que Goste também foi assim que... Um sucesso. Um sucesso tremendo. E se ele é bonito, se eu falar assim, comparar os dois, eu gosto mais de Goste do que dele, né? Do que o Doutor Divago. Mas, e também não é uma grande história. Não, não é uma história normal. Uma história normal. Uma corriqueira. Pra você ver, uma história corriqueira de filme pop, só pra atrair a molecada pro cinema, às vezes passa uma sensação de romantismo mais forte entre os dois personagens, do que essa frieza que foi, esse casalzinho aí, Yuri e Lara, né? Que foi, que foi um caro. Olha o romantismo aí. É, a gente pode falar que vai ter muita gente que vai dizer divino, maravilhoso, que não vai ser. Não, tu vim sair desse filme hoje em dia, hoje em dia, né? Hoje em dia, né? E fala, nossa, eu tô completamente apaixonado por esses dois, porque a vida que eles tiveram, a paixão, durante tantos e tantos anos, é arrebatadora. Eu me senti apaixonado um pelo outro, né? Tem uma coisa interessante, Paulo, aí na história deles dois, que eu percebi, não sei se você também, que tão, não ele, ela, era capaz de largar o grande amor da vida dela pra ir pra família, se isso fosse melhor para ela e para a filha. Isso eu achava. Agora, ele não. Ele, eu nunca achei ele capaz de largar qualquer coisa, enfrentar qualquer coisa pela família e nem pela Lara também. Na verdade, o Yuri é um mané. É, eu acho assim, o personagem dele, esse personagem assim... E a Lara, que era o personagem mais forte, no começo também, depois... É, depois ele, ela, ele se perdeu muito, o personagem. Mas, quer dizer, não é o personagem, né? Acho que o próprio autor se perdeu, né? Ele acabou não sabendo como escrever a sua própria história, né? E é curioso, né, que esse livro aqui ajudou, né, principalmente ele a ganhar um prêmio Nobel, o Boris Pasternak, né? Eu espero que as obras anteriores dele, porque o prêmio Nobel não vale por uma obra, né? É por causa desse livro. É, por todas, várias, né? É, leva em consideração tudo o que ele fez na sua carreira literária, né? Então, eu espero que as outras obras dele sejam muito mais importantes e mais densas, porque esse daqui não vale um prêmio Nobel, com certeza. O problema aqui, o prêmio Nobel, acho que foi dado, pelas questões políticas mesmo, porque ele estava muito crítico na época, ele foi proibido de publicar lá na União Soviética o livro, ele só foi publicado lá depois que a própria União Soviética ruiu, né? Voltou a ser a Rússia, os países se desmangraram e não adianta nada. Acho que ele não viu a publicação no país antes de morrer, se não me engano, o próprio autor. Pode ser que ele tenha ganhado o prêmio Nobel por causa da... Justamente dele ter a coragem de falar politicamente do país dele. É, mas foi um prêmio mais político do que literário. Isso. Mas eu digo, é por causa desse livro que ele ganhou o prêmio Nobel. É. Eu acho que aí foi mais político. Que seja para os outros livros que ele escreveu, né? Ele escreveu muito poema também, o Boris Pasternak, né? Tanto que o Yuri, o personagem, ele é um poeta também, e ao final aqui do livro a gente tem um monte de poemas dele, né? Que eu pulei, porque eu não me interessei. Eu lia, mas ainda não... mas eu ainda vou ler ainda, né? Vou ler. Agora, na comparação, o que você acha melhor ainda? O filme ou o livro? Em termos de você pegar uma emoção e falar... Eu acho que o filme ainda pega mais emoção ainda. Talvez porque a gente aí vê mais ações juntas, né? Que você vê eles fazendo, falando e acontecendo. O livro não, você tem que imaginar, né? Então, talvez... Mas, mesmo assim, com tudo, eu gosto ainda. Não fala que... Eu só não aconselho uma pessoa que vai começar a ler, começar por ele. É, porque é frustrado. Aí vai ficar frustrado. Uma, porque quando começar a não entender nome russo nenhum, já vai querer desistir. Então, talvez pelos poemas dele, talvez pela alguma outra obra dele menor, né? Que esteja... não esteja tanto assim. Aqui no livro falta foco. A gente não entende qual é o foco do autor. Lá no... Comparando de novo com os miseráveis, não tem como fazer comparação. Porque justamente aqui a vida deles, né? Todo povo russo é uma miséria total, né? A revolução em si, a revolução russa acontece porque estavam todos numa miséria. Então, se tentou consertar através da revolução a miséria do povo. Vai piorar mais ainda. Se ficaram mais miséria, morreram de fome, né? Mas essa miséria deles, a gente nunca sente, de fato. Essa... a miséria dele aí do... E lá nos miseráveis, sim. É. A miséria dos miseráveis era mais pessoa, não era? Porque como... Não, lá nos miseráveis, o que eu digo aqui, nos miseráveis, não é a miséria apenas da miséria de passar fome. Não. Era a miséria de caráter. De caráter, miséria de tudo, né? Isso também nós comentamos junto, né? Aliás, o primeiro vídeo aqui do projeto A Melhor Idade para Ler foi justamente comentando os miseráveis. Vou deixar o link aqui em cima também para você conviver o que a gente falou a respeito da primeira experiência da mocinha aqui em voltar a ler grandes livros, né? E aqui, a miséria era mais no país. Era total. Não, eles também se sentiam miseráveis, né? Aliás, o personagem Yuri, no começo do livro, ele é favorável à revolução. Ele é favorável. Depois ele vai mudando de ideia, justamente quando ele vê que o negócio piorou. Piorou, é. Né? No começo, ele... Claro, ele sente o peso logo de cara porque ele era uma pessoa rica na época, né? Então ele tinha posses. É. E a Revolução Russa justamente tirou as posses de todo mundo que tinha grana. É, de todo mundo. Então para ele pesou bastante, mas ele no idealismo dele em prol da Revolução, ele achou aquilo tudo maravilhoso. Ah, estou ficando miserável, não tem problema, mas todo mundo está subindo. Só que depois ele se mancou que ninguém subiu nada. Ninguém subiu. Ninguém subiu, todo mundo ficou mais pobre. Mais pobre, mais miserável, mais miserável, mais pobre. E sem falar a questão da liberdade que foi completamente podada. Ninguém podia abrir a fome. E a liberdade era muito podada. Aqui a liberdade é bem podada. E nisso que a gente, uma coisa que a gente pode pensar é, a liberdade que foi podada passou para os dois personagens? Eu acho que não. Não, aí que eu estou falando, essa liberdade, essa, tudo que eles perderam não passou para o personagem. É, a gente não sente, através deles a gente não sente. Pelo menos eu não senti, eu comentando com o Paulo, eu falei, mas será que sou eu? Aí ele também deu o parecer dele, eu falei, então não sou só eu. Eu falei, porque não é possível, né? Eu não senti, porque geralmente eu entro na história, né? Eu entro na história de Machado de Assis, eu entro em todas as histórias dele, né? Então aí eu não conseguia. Acho que isso me frustrou, porque eu não conseguia entrar muito na história. Eu não conseguia sentir que eles me passassem o pesar deles, deles, sofrimento deles, né? Bom, antes de a gente encerrar o vídeo, a gente precisa fazer duas propagandas. Primeiro, a próxima leitura comentada, que vai ser desse livro aqui. Já vou mostrar, mas antes, a Dona Maria aqui vai fazer a sua propaganda, o seu jabazinho, porque agora ela também tem um canal aqui no YouTube, né? Mostra a convidada aqui. Bom, a nossa convidada aqui, ela se chama Peralta, viu? Eu tenho a carinha de Peralta aqui, ó. Sobe ela que não aparece na cara. Ah, não vai aparecer? Então, eu vou ver se tá aparecendo. Põe aqui no meio da gente, ela. Boneca, né? Então, essa daqui eu faço bonecas de pano, né? Eu tenho o canal Maria Atelier de Mimos, né? Então, eu faço boneca, boneco, né? Eu faço outros mimos também, por isso diz, né? Atelier de Mimos, né? Então, eu tô fazendo. A gente já mostrou aqui no início do canal, né? Eu tava começando o canal. Ele vai fazer seis meses. Agora é dia dois, né? Vai fazer seis meses. É, os motivos que você também não tava falando de ler. Não é só porque você tava lendo o doutor Givago, é porque você tava fazendo boneca. Não, eu tô fazendo muito. Eu faço dois vídeos por semana e eu costuro, eu corto, eu faço tudo, né? Então, eu faço os modelos também, né? Então, eu tenho bastante. Agora eu falei, não, vamos fazer o vídeo hoje do doutor Givago, senão depois, daqui a pouco, eu não lembro mais nada, né? Então, é esse aqui o meu canal, viu? A Maria... Tá, o link aqui em cima pra você conferir. É, o link em cima. Maria Mimos, na Atelier de Mimos. A Maria Atelier de Mimos, né? No YouTube, né? Isso. Então, a dona Peralta volta ali pra... É, a Peraltinha vai pra cá, viu? Então, voltando, então, para a nossa próxima leitura comentada, que será, mais uma vez, Vitor Hugo. A gente gostou tanto dele, né? Então, vamos para, então, para O Corcunda de Notre Dame. Ou seja, naquelas, né? A gente curtiu a primeira leitura grande, né? Gostou do estilo narrativo dele. Vamos ver se a gente encontra, mais uma vez, nessa história. Ou seja, também é fácil de ler, porque Os Miseráveis é uma leitura tranquila, embora de mil e quentas páginas, com bastante passagem histórica estúpida detalhadas que enchem um saco. É verdade. Ainda assim, é um livro gostoso de ser lido. Muito bom. Vamos ver o que ele vai fazer aqui na história do Corcunda, né? Que eu nunca li, ou seja, eu nunca li não, eu nunca assisti os filmes. São várias versões que tem. Eu só vi a da Disney. Só essas. Eu vi. Acho que você chegou a ver a Preto e Branco, a Bossa. Eu só vi, eu não lembro se foi da Disney ou foi um filme mesmo. Não, o filme da Disney, acho que a gente foi ver no cinema. No cinema, né? Naquela época eu levava você pra ir ver filme infantil, não ao contrário. Ele que me levava, né? É, mas com certeza a gente viu o Corcunda no cinema, da Disney. E gostei também, bastante. Vamos ver agora do livro, né? Mas o filme Preto e Branco, tem um filme, acho que francês mesmo, Preto e Branco, mais conhecido, acho que tem outras versões, né? E vamos ver do que vai acontecer aqui nessa leitura. ver se vai ser agradável ou não. O Corcunda começa a... Bom, ele tá dividido em 11 partes, então provavelmente eu vou fazer 11 vídeos. Acho que lá pelo meio de novembro, ou comecinho de novembro, a gente inicia então a leitura comentada. Então fica ligado aqui no canal, assina, clica lá no sininho pra ser notificado. Quando vai aparecer o primeiro vídeo, que vai ser o cronograma. Eu defino as datas e quais capítulos serão lidas, né? Mas a gente se encontra aqui no projeto A Melhor Idade pra Ler, justamente pra comentar. Depois, lá, provavelmente vai ser em janeiro, porque eu acho que a programação que eu fiz do Corcunda, ela vai até o dia... o Natal, eu acho. O Natal. É, se eu não me engano, até o Natal, ou coisa bem parecida. Se não tiver algum empecilho, eu não tenho nome. É, se não atrasar também, né? É, que às vezes acontece, não tem jeito, né? E também tem um outro projetinho que vai começar agora em outubro, que você também tá querendo ler, que é o mês do terror, que a gente vai ler esse livro aqui, ó. Opa, fica ao contrário. Contos de Assombro, uma coletânea de vários autores. E aqui, a gente vai se divertir com terror, horror, suspense, mistério, porque a gente gosta bastante, foi o Edgar Allan um pouco que fez você começar a ler de novo. A ter coragem de ler, né? A ter coragem de ler. Terror, horror, suspense, nada disso me... É, então a gente vai se divertir com isso aqui também. Começa as resenhas aqui. Eu tava tentando lembrar a palavra, as resenhas. Começa as resenhas. Dia 1º, será todos os dias ímpares de outubro, que vai ter aqui a leitura dos livros de Contos de Assombro. Enfim, terminamos aqui, já enrolamos bastante, já deve estar dando quase meia hora, e agora só resta dizer... Deixa eu só falar uma coisinha. Mesmo assim, todas essas coisas que nós falamos do livro, do livro do Dr. De Vargo, eu ainda gosto dele, viu? Ele é bom, pode ler, viu gente? Porque às vezes tem outra opinião diferente, né? Minha opinião, você vê lá no livro em cima, eu vou malhar. Eu ainda gosto, ainda gosto ainda. Eu vou malhar, eu vou malhar, porque eu fiquei frustrado. É, eu já não posso malhar, porque eu não... Eu gosto, eu tenho que ser a leitora, mas não sou a bucturra, né? Então, é diferente o jeito de pensar, de ler, né gente? Pode ser que sim, pode ser que não. É, pode ser. Enfim, só resta dizer... Tchau! 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 Até o próximo vídeo do projeto. Até o próximo. Acabou. É. Ai, meu Deus. É verdade. Aí deu bastante tempo. Será que deu certo aquele lá? O que você, a gente engasgou aí, você desengasgou. É verdade, se não deu também, vai ficar assim mesmo. Você vai dar uma ajeitada. Então, tá bom, né? Hoje não teve muita gracinha aí, ó. Muita brincadeira. E agora acabou quando você ainda estava segurando a peralta, pega a peralta de volta e... Não, mas eu acho que não. Acho que não, né? Não, eu acho que eu ainda olhei lá e eu vi. Acabou depois. Então, põe como se estivesse colocando ela, aí você volta pra cá. Tá. Então, vamos deixar a peraltinha aqui, né? Vamos pôr ela aqui, vamos pôr ela aqui, lá. Aqui. Não, me atrapalhei toda. Pega de novo ela. Não, é o corcundo de Notre Dame. Do Vitor Hugo também. Começa as... As o que, meu Deus? O mês que você vai começar, Rua? As resenhas. Aqui, eu estava tentando lembrar a palavra. As resenhas. Começa as resenhas.